Vitor, bom dia, Cassiano, e a todos os presentes, super educado. Vitor, bom dia. Quanto ao imposto de renda, mestre, quando uma ação está maturada e resolveu vender, você evita ultrapassar os 20 mil por mês para fugir da DARP? Vende aos poucos, abraço e bom fim de semana. Vamos lá. Esse 20 mil por mês tem que levar em consideração que portfólio que eu estou falando, certo? Portfólios que eu tenho a maturação, coisas que eu levo em consideração, vamos lá. Não tem como dizer sempre nem nunca, mas coisas que eu levo em consideração nesse tipo de momento. Portfólio, a gente tem pedaços do portfólio que tem grande tamanho. Nesses pedaços do portfólio que tem grande tamanho, eu não tenho como ficar respeitando a regrinha de 20 mil por mês ou eu vou levar 200 anos para sair daquele ativo, certo? Então, nesses casos, não tem muito como fazer isso, você pagar a DARP e engolir, pô. Pedaços menores do portfólio, ativos que têm menos relevância, que eu consigo sair em uma ou duas vendidas, não tem porquê eu não considerar isso, especialmente porque esses ativos que têm menor participação geralmente têm um rendimento cavalar que os 15% sobre o lucro vai ser uma paulada do bolo como um todo que eu vou levar, certo? Então, assim, se eu tenho um ativo que rendeu ali, que tem menor participação no portfólio e que rendeu 250%, cara, sair daquilo ali pagando DARP vai doer no coração porque vai ser 15% de duas vezes e meio capital inicial alocado, certo? Então, você vai ver a sugada do leão ali, vai ser agressiva e vai doer. Dado a participação menor, não tem porquê você não reavaliar e talvez fazer a saída em dois meses ou um mês mais de leve ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, isso é sempre levado em consideração. Clientes, em geral, funcionam do mesmo jeito, tá? Então, assim, é sempre pensado quando, por exemplo, você tem ativos que tiveram rendimento de menor porte, tem uma cacetada de ativo para liquidar e todos eles estão na faixa de 30%, 40% de lucro. Não é propriamente um problema matar tudo de uma vez e jogar para fora. Quando são ativos que têm um rendimento percentual muito agressivo, você tem que lembrar que o imposto de renda vai incidir sobre aquele rendimento agressivo. Muitas vezes aquele rendimento é maior do que o alocado inicialmente. Então, assim, é algo que eu paro para pensar mais. Mas, novamente, não tem uma regra. É sempre bom levar em consideração, tá? Espero ter sido claro.